Música A represa da DAE, cenário que abriga o parque da cidade, é responsável pelo abastecimento de água em quase 100% de Jundiaí. Recentemente os níveis do reservatório baixaram bastante e chegaram a preocupar a população. Mas nos últimos 15 dias houve uma recuperação da capacidade da represa por conta das chuvas. A informação é do diretor de mananciais, Araí Martinho. Segundo ele, enquanto municípios da região tiveram de fazer racionamento de água, Jundiaí se livrou dessa restrição. No entanto, a situação é considerada atípica. A pior seca que nós tínhamos até hoje foi em 1953. Essa está sendo pior que a de 1953, porque ela ocorreu num instante que deveria chover. Daqui pra frente nós vamos entrar num instante que normalmente não chove, numa época do ano que normalmente não chove. Então, qual é o risco que temos? Nós vamos continuar trabalhando na mesma situação da estiagem. Agora a gente vai fazer frente à situação de seca, realmente, uma época que não chove, numa condição que nós não temos uma reserva que nos dê absoluta tranquilidade. Apesar da situação não ser alarmante, desde setembro, Jundiaí já está trazendo água do rio Atibaia por meio do sistema de bombeamento. A prática é usada quando a bacia do Jundiaí-Mirim não é suficiente. E para os próximos meses não existe previsão sobre os níveis de água, mas um motivo para que cada cidadão se adapte ao consumo consciente. A água é um bem escasso no mundo inteiro, não é só Jundiaí, não é só o estado de São Paulo. A gente deve tratar esse bem escasso com o maior cuidado possível. O que é o maior cuidado possível? Redução de desperdício. Se a sua torneira está aberta e nada está acontecendo, você está desperdiçando água. A gente deve tratar esse bem escasso com o maior cuidado possível.